Bom, meus amigos, minhas amigas, o Glória, o nosso serviço realizado pela nossa empresa é informar de serviços, sem ter serviços, como um bico de piscina, o pessoal tem esse espaço aqui em cima da sua casa e queria fazer um local, criar água para poder aproveitar esse espaço para poder assistir na piscina e olha aí o que a nossa empresa realizou. Bom, meus amigos, minhas amigas, o Glória, o Glória, o Glória, o Glória, o Glória, o Glória, Glória, o Glória, o Glória. Glória, o Glória, o Glória, o Glória. 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 Legenda Adriana Zanotto